Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras do dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. Nasceu em Assis, Itália, no ano 1182. Depois de uma juventude leviana, converteu-se a Cristo, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se inteiramente a Deus. Abraçou a pobreza para seguir mais perfeitamente o exemplo de Cristo e pregava a todos o amor de Deus. Formou seus companheiros com normas excelentes, inspiradas no Evangelho, que foram aprovadas pela Sé Apostólica. Fundou também uma ordem de religiosas, clarissas, e uma ordem de penitentes seculares, e promoveu a pregação da fé entre os infieles. Morreu em 1226. Da carta a todos os fiéis de São Francisco de Assis, século XIII, devemos ser simples, humildes e puros. O Pai Altíssimo anunciou a vinda do céu, do tão digno, tão santo e glorioso verbo do Pai, através de seu santo Gabriel, a santa e gloriosa Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, escolher a pobreza junto com a sua Santíssima Mãe. Nas vésperas de sua paixão, celebrou a Páscoa com os discípulos. Depois, orou ao Pai, dizendo, Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Pôs, contudo, sua vontade na vontade do Pai, e a vontade do Pai era que seu Filho bendito e glorioso, dado a nós e nascido para nós, se oferecesse em sacrifício e vítima no altar da cruz, pelo seu próprio sangue. Sacrifício não para si, por quem tudo foi feito, mas por nossos pecados, deixando-nos o exemplo para lhe seguirmos as pegadas, e quer que todos nos salvemos por ele e o acolhamos com coração puro e corpo casto. Ó, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o Senhor mesmo diz no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Amemos, portanto, a Deus e adorêmo-lo com coração puro e mente pura, porque, acima de tudo, disto está a ele a procura e diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É necessário que todos que o adoram, o adorem no espírito da verdade. E dia e noite elevemos para ele louvores e orações, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, porque é preciso orar sempre e não desfalecer. Além disto, produzamos frutos dignos de penitência e amemos os próximos como a nós mesmos. Tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nodas dos pecados. Os homens perdem tudo o que deixam neste mundo. Levam consigo somente a paga da caridade e as esmolas que fizeram. Delas receberão do Senhor o prêmio e a justa recompensa. Não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros. Jamais desejemos ficar acima dos outros, mas preferamos ser servos e submissos a toda criatura humana, por causa de Deus. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem, até o fim repousará o Espírito do Senhor e fará neles sua casa e mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e são esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo, por uma vida de humildade e pobreza, concedei que trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.